Ela ainda sente falta do seu ex Mesmo depois de tudo que ele fez Ela já normal até sentir saudades Pior que essa não foi a primeira vez Se lembro bem com essa agora já são três E de alguma forma ela lembra dele Quem sabe ela queira ser feliz com ele Tô te deixando livre se quiser voar Deus me livre da sua vida empacar Sinto que o seu coração ainda é nele Te amo o bastante pra te libertar Desculpe se não fui o que você sonhou Eu sei que é difícil esquecer um amor Quem sabe se um dia também te supero Mas enquanto isso vou sofrer com essa dor Tô te deixando livre se quiser voar Deus me livre da sua vida empacar Sinto que o seu coração ainda é nele Te amo o bastante pra te libertar Desculpe se não fui o que você sonhou Eu sei que é difícil esquecer um amor Quem sabe se um dia também te supero Mas enquanto isso coração que lute com toda essa dor Mas enquanto isso coração que lute com toda essa dor Música Coração que lute Composição de Paulo Scheide Música Música Obrigado.